Tem se falado muito na internet sobre Red Pill, incels e outros grupos na internet que tentam resgatar a masculinidade hegemônica e promovem uma vilanização das mulheres, mas você sabe no que esses indivíduos acreditam e por que eles pensam do jeito que pensam? Oi, eu sou o André e hoje quero te explicar o que é esse tal de Red Pill, o que é a manosfera e qual é a relação dessas coisas com a misoginia e a violência contra mulheres. A manosfera é um termo para se referir a diferentes grupos antifeministas que atuam principalmente na internet. Alguns deles são os MGTOW, os Red Pill, os ativistas dos direitos dos homens e os incels. Os homens nesses grupos geralmente se sentem frustrados nas suas experiências com mulheres e acreditam que eles vêm perdendo espaço e poder na sociedade, além de se verem como cada vez mais oprimidos e desvalorizados. Embora existam diferenças entre as ideologias de cada grupo, um conceito que os une é o da pílula vermelha ou Red Pill. Ela é uma referência à pílula que Neil toma no filme Matrix, a qual o permite se libertar de uma realidade ilusória. Para esses grupos, tomar a pílula vermelha significa tomar consciência da suposta opressão, lavagem cerebral e misandria promovida pelas feministas na sociedade, sendo que misandria é o ódio ou desprezo pelos homens. Eles tendem a nutrir uma visão bem negativa das mulheres e dos movimentos feministas, os quais são percebidos como ameaças a eles. Celibatários involuntários ou incels, por exemplo, têm uma chance muito maior de enxergar mulheres de uma forma hostil, achar que elas não são confiáveis, objetificá-las sexualmente e minimizar ou justificar atos de violência sexual contra mulheres. Nesses grupos, é comum que mulheres sejam retratadas como manipuladoras e promíscuas, usando muitas vezes sua sexualidade para controlar os homens e conseguirem o que querem. Existe também uma grande valorização dos papéis tradicionais de gênero, ou seja, aquelas ideias bem difundidas na cultura sobre como homens e mulheres deveriam se comportar. Muitos homens nesses grupos antifeministas possuem um histórico de serem rejeitados por mulheres ou de frustração em seus relacionamentos com elas. A manosfera acaba provendo apoio social e sentido para suas vivências. Não é à toa que incels, por exemplo, tendem a apresentar níveis mais elevados de depressão, ansiedade, solidão e de ação suicida e se sentem menos felizes do que quem não é incel. Isso também sugere que o apoio encontrado na manosfera está longe do ideal. Existe uma pressão cultural em vários países como o nosso para que homens atendam a um certo ideal de masculinidade. Quando ele não é atendido, isso pode gerar sofrimento, discriminação e violência. Muitos desses homens participando da manosfera enfrentaram dificuldades para atender a essas expectativas culturais e buscam nesses grupos uma forma de reverter essa situação ou de pelo menos se sentirem melhores consigo mesmos. Ironicamente, isso costuma ocorrer ao custo de uma grande distorção da realidade que pode prejudicar suas vidas e as de quem convive com eles. Várias ideias misóginas nutridas por esses homens são usadas como justificativas para estabelecer relações abusivas com mulheres e cometer atos agressivos. Esses atos vão desde coisas mais sutis até a violência extrema. Hoje, já conhecemos alguns indivíduos que realizaram assassinatos em série e que participavam desses grupos antifeministas ou pelo menos compartilhavam de muitas das mesmas ideias. Muitíssimo obrigado a quem é apoiador aqui do canal. Se quiser se tornar um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais benefícios oferecemos em troca do seu apoio. Para fazer uma doação, é só mandar um pix pelo QR Code que está na tela. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clica no joinha, deixa sua opinião aqui embaixo, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que é um ótimo complemento ao de hoje é o que que a gente fez sobre o que significa ser homem.